Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Que bom a gente poder ter esse espaço para conversar, para aprender e também para colocar o nosso coração diante do Senhor. Estou muito feliz de poder estar aqui contigo e nós vamos falar sobre algo tão especial. É um tema delicado. Quando as mamães, às vezes, elas têm um diagnóstico, ficam surpresas e é bem interessante. Ainda bem que nós temos especialistas, nós temos uma mãe que também já passou por isso. E vocês vão se surpreender hoje com o programa, viu? Nós vamos falar sobre a síndrome de Down. Isso é muito interessante. Quero apresentar para vocês, já. Já vou entrar. Começando apresentando o geneticista Alexandre Luiz, que está aqui com a gente. Obrigada por essa presença, viu? Dessa vez, só vai ficar à vontade. Coloca aí todos os pinguinhos do i, né? Que a gente fica, às vezes, cheio de dúvidas. E é bacana a gente poder esclarecer tudo para quem está em casa, para a gente que está aqui. O Alexandre Duarte, ele é diretor de uma websérie. Ele vai explicar depois para a gente o que é isso. Geração 21 é o nome da série, né? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre o filme também, que logo, logo vai entrar nos cinemas para falar um pouco sobre o síndrome de Down. Obrigada pela tua participação, viu? Eu que agradeço. E nós temos uma atriz linda que faz parte desse seriado, que é a Fernanda Honorato. Está aqui com a gente. Obrigada pela tua participação. Na verdade, é gente que agradece de coração e pelo carinho que vocês têm pela gente. Que bom, Deus abençoe. Também aqui a Adriana Vieira, que é mãe do Daniel, de 4 anos, que tem síndrome de Down. Obrigada, Adriana, pela tua presença. Obrigada. Fica à vontade, viu? Fala para a gente tudo o que você tem vivido, como tem sido. Nós vamos ter artesanato com a Selena Regina vai fazer uma bandeja com sublimação no espelho. Obrigada pela tua presença. Obrigada a você pelo convite. A gente abençoe. Daqui a pouquinho a gente vai aí para aprender contigo, tá? Tá bom. E no louvor, o Ministério Sarando a Terra Ferida, com Franciele e Rafael. Tudo bom? Olá. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Hoje a nossa casa está cheia, gente. Aqui na sala não tem mais espaço, o pessoal está aqui em pé para adorar, mas vocês já estão devidamente posicionados, que daqui a pouquinho vocês vão cantar. Tá bom? Eu só quero introduzir com o doutor essa questão. O que é a síndrome de Down? A síndrome de Down é uma condição geneticamente determinada que é a mais comum que a gente observa hoje. A gente, às vezes, está andando na rua, nos shoppings, ou então reconhece algumas pessoas com algumas características muito específicas, que é o que a gente chama de fenótipo, né? São aquelas características da mão, né? Características dos olhos, a estatura. E esse conjunto de características nos permite pensar num diagnóstico, que é a síndrome de Down. Hoje é a neoploidia, quer dizer, o distúrbio ao problema de contagem cromossômica dos cromossomos humanos. Se eu posso explicar mais depois, se vocês precisarem. Mais comum, atingindo uma grande parte da população. Mas a gente já vê bastante conhecimento sendo difundido hoje e uma inclusão muito grande dessas pessoas no mercado. É muito interessante. A gente viu falar várias vezes já em televisão, em novelas, às vezes aquilo que era um assunto que não se falava muito, já veio bastante à toa. Então, acho difícil alguém em casa não saber o que é a síndrome de Down. E a gente estuda na escola também, né? A respeito disso. Faz parte do conhecimento de biologia que a gente aprende antes de qualquer especialidade ou qualquer carreira que a gente vai seguir. Sobre essa questão, doutor, como é que eu consigo identificar que o meu filho, ele tem a síndrome que ele não tem? Pode ser antes dele nascer? Pode. O diagnóstico pode ser feito de forma pré-natal ou pós-natal. É um diagnóstico clínico baseado em características do paciente, né? E o aconselhamento genético dentro disso é muito importante. Por isso, nós usamos exames complementares. No caso da genética, a gente usa o cariótipo, que é um exame fácil, um exame com uma técnica razoavelmente fácil. Mas a gente precisa ter um profissional muito bem treinado na hora de realizar esse exame, porque o reconhecimento dos cromossomos, que são as estruturas que compactam o nosso DNA, é muito difícil. A questão do exame antes do bebê nascer é 100% diagnosticado ou não? Sim. Existem hoje dois tipos de exame que podem dar o diagnóstico pré-natal, né? Existem três, na verdade, mas um não é muito utilizado, que é a biópsia de vilucorial. A gente tem hoje o NIPT, que é um teste não invasivo através do sangue materno, e a gente tem a aminocentese. Alguns médicos, na verdade, eles fazem o NIPT e depois eles confirmam com a aminocentese. Existem riscos da aminocentese, de perda fetal, é um risco pequeno, mas que é ponderado pela mãe, porque é uma decisão do casal, né? E a mulher tem que se sentir muito confortável para realizar esse exame. E o NIPT é um exame que ainda tem um custo um pouco alto no Brasil, né? Em torno de 4 mil reais. Bem alto. E tem, por isso, a acessibilidade um pouco diminuída. Existem outros exames que antes eram feitos, até hoje eles são feitos, no pré-natal, quando o pré-natal tem bastante atenção, mas que não entra na rotina do sistema público, na verdade. Que são exames que você vai ver rastreios bioquímicos, enfim. Então, quando a mulher vai fazer o pré-natal, ela precisa mostrar para o médico quais são as preocupações dela, né? E para ela ter a melhor orientação possível. Perfeito. Daqui a pouquinho, então, eu vou perguntar para a Adriana como é que foi, né? No caso dela. Mas antes, nós vamos adorar o Senhor com o Ministério Sarando, a terra ferida. Muda tudo aqui Transforma tudo em mim Não quero mais te magoar Dizendo que eu vou mudar Senhor Todo dia é um gigante Pra eu derrubar Todo dia esse mundo Quer me desviar Estou lutando contra a minha vontade Estou tentando matar a minha carne Senhor O meu desejo Não posso desejar Meu sonho Não posso mais sonhar Meu querer Não posso mais querer Essa vida Não posso mais viver Preciso morrer 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 Pra viver Pra viver Pois dizer Viver É morrer Todo dia Todo dia é um gigante Pra eu derrubar Todo dia esse mundo Quer me desviar Estou lutando Contra a minha vontade Estou tentando Matar a minha carne Senhor Meu desejo Não posso desejar Meu sonho Não posso mais sonhar Meu querer Não posso mais querer Essa vida Não posso mais viver Preciso morrer 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 Pra viver Pra viver Morrer Pois viver 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 É morrer Pra mim mesmo Espírito Santo Espírito de Deus Vem quebranta O meu coração E convence-me Me convence-me Convence-me Do mal Espírito Santo Espírito de Deus Vem quebranta O meu coração Me convence-me 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 Do mal Preciso morrer Preciso morrer Pra viver Pra viver Pra viver Hoje Viver Viver É morrer Pra mim mesmo Preciso morrer 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 Já tô aqui com a Silene pra fazer o artesanato. Ela vai rir de mim, né? Ela vai rir. É que eu erro o nome dela, é a segunda vez. Mas é a Silene, gente. Silene que faz artesanatos lindos. Estamos aqui no nosso espaço pra gente fazer uma bandeja de suplimação. É uma bandeja pequenininha, quadradinha, né? É uma bandeja. Não, é uma bandeja. Fica linda no banheiro pra colocar aqueles acessórios, né? Exatamente, pra você botar sabonete líquido e aquele perfume de banheiro. Hum, gostei. Inclusive o motivo é próprio também. É pra isso, né? Então tá aí, tá ligado no design. Tá bom? Vamos ler o material então pra gente seguir fazendo. Ali ó, a bandeja com sublimação, né? Uma bandeja de isopor, isso. Uma bandeja de MDF. Depois um espelho. Tinta pra PVA branca. Tinta metálica pérola. Papel de sublimação ou sublimático. Verniz acrílico. Tem a resina também que você pulou, né? Pra sublimação. Tem resina pra sublimação. Depois pincel de cabo amarelo e de cabo vermelho. Lixa. Rolinho de espuma. Prato de isopor. Cola extra. A pérola adesivada. Álcool. Fita crepe. Toalha e ferro de passar. Pra você que ouviu, né, sobre o material, agora fica ligadinho porque tem algumas coisas que tem um nome complicado, né, que é aquele negócio da pérola, mas são os adesivos com com os pedrinhos, né, as pedrinhas, na verdade. Antocolante, isso. Então vamos lá fazer? Vamos lá. Nós vamos começar pegando a nossa peça de MDF e vamos pintar de PVA branco. Tá? Vamos passar nela todinha, PVA branca, inclusive aqui dentro. O fundo não é preciso, mas aqui nós vamos passar e aqui no fundo nós vamos passar. Porque aqui vai o espelho, né? Então tem necessidade. São quantas camadas? Vamos passar uma camada, vamos esperar secar, vamos passar, lixar bem lixado, depois vamos passar a segunda de mão de PVA branca, secar de novo e aí nós vamos vir com a tinta pérola, metálica pérola. Que vai dar esse brilho bonito, né, na peça. Eita. Tá bem durinho? Não tem problema, a gente simula como se fosse passado. Bom, nós vamos passar a tinta pérola. Dá pra pegar aqui, que a cor dela é diferente, né? Ela é pérola. Ela é bem... Ela tem um glitter, ela é brilhante. Nós vamos passar então a tinta branca pérola, vamos passar nela todinha e esperar secar. Também são duas de mãos, tá? Enquanto isso, o seca, nós vamos cuidar do nosso espelho. Vamos limpar o nosso espelho com álcool. Nós vamos deixar ele bem limpinho, tá? Deixar ele bem limpinho, podemos lavar antes, depois passar o álcool e aguardar a secagem. Interessante também falar pra manusear com cuidado, né? Porque com espelho, né, pra não se cortar. É, mas ele não é... Bom, em seguida... Não teve grandes problemas contigo, né? Não, em seguida nós vamos trabalhar com a resina. A resina de sublimação. Tem que ter a resina? Tem que ter a resina, senão depois não transfere a figura, tá? Faz toda a diferença, gente. Esse material, ele é específico pra esse trabalho. A pessoa quer, às vezes, substituir por outro, né? Isso, vamos misturar. Aqui saiu a parte de soro primeiro. Vamos misturar a resina pra ela se misturar. Viu a diferença? É. Fica bem branquinho. E agora nós vamos passar a resina no espelho com o rolinho. Se você passar com o pincel, vai ficar as marcas. Isso não funciona, não fica bonito. E aí nós vamos passar a resina no espelho, nas duas direções. Você não chegou a fazer com o pincel e deu errado, né? Já, deu errado. Isso que é bacana, gente. Aprender com quem sabe fazer direitinho. E aí vamos passar a resina nas duas direções. Bem passadinha. Bem passadinha. Não deve ficar nenhuma borda sem passar, porque senão dá defeito na hora da transferência. E essa resina, ela precisa ficar durante duas horas secando. Eu já trouxe uma outra peça já seca. Interessante, que a ideia que a gente tem é que não precisa secar. Precisa, senão ela gruda. Tá. Tá? E aí nós vamos fazer agora... Preparar. Isso aqui é o papel de sublimação. É um papel especial, é um papel sublimático, que para a impressão dele também é usado tinta de sublimação. Algumas gráficas fazem esse tipo de trabalho. E nós vamos colocar o espelho com a parte brilhante onde nós passamos a resina para baixo. Vamos centralizar na figura. A figura é maior do que o espelho. Interessante você falar isso, né? E agora nós vamos colar um dos lados com a fita crepe. Para não mover em um momento, na hora que você está passando o ferro. Tá? Vamos pegar uma toalha. Aí coloca a peça. Vamos colocar agora com a figura para cima. Em cima dessa figura nós vamos começar passando com o ferro quente. E o papel é em cima do papel, né? Exatamente. O ferro não pode ser a vapor, tem que ser ferro normal. E nós vamos começar passando em cima do papel. Por quê? Para o calor não ir diretamente sobre o papel sublimado. Porque senão muitas vezes ele enruga e a marca da ruga fica na transferência. Parece bolha, né? Exatamente, tá? Você está com o ferro no máximo. Eu estou com o ferro no máximo, tá? Bom, depois que ele acabou de esquentar, eu posso tirar o papel e aí sim eu vou direto sobre o espelho, sobre o papel de sublimação. Tá? Eu vou passar sem força, vê que o ferro está quase solto na minha mão. Se eu apertar, o espelho ou o vidro podem quebrar. Tem que ter cuidado. Então não tenha pressão, não faça pressão sobre o espelho. E você, por que eu não colhei as duas partes? Você pode olhar para ver se já está sendo passado. Sem problema, porque não vai mover, né? Sem passado, porque ele não vai sair do lugar. Ele não passa rapidamente, tá? Ele leva aí uns cinco minutos para ele fazer a transferência total, tá? Mas você consegue sempre acompanhar à medida que você dá uma olhadinha, tá? Ó, não começou ainda. Não adianta você começar com temperatura baixa. A sublimação, ela só acontece na temperatura máxima, linho. Você pode ficar dez minutos passando na temperatura mais baixa, ele não vai transferir. Perfeito, eu vou falar isso, né? Porque às vezes a pessoa fica com cuidado, querendo não ter problema, mas o certo é bem quentinho. Exatamente. O máximo. Tá começando. Fica muito bonita a peça. Os detalhes que você fez deu todo charme, né? É, depois da transferência feita, a gente vai voltar para cá e vai encerrar com as pérolas, com o acabamento final das pérolas. E só dá para fazer mesmo depois de colocado, porque as pérolas, elas tomam um espaço, né? Exatamente, exatamente. É até para você fazer o acabamento, porque fica um vãozinho de um milímetro de espaço entre o espelho e a madeira. Então, as pérolas, na verdade, elas dão o acabamento final. Elas impedem de ver, né? É, impedem de ver e de entrar sujeira, na realidade também. Ó, tá começando, tá vendo? Tá quase pronto. E ela fica com essa textura, né? As pérolas. Fica com a textura do rolinho. Fica com a própria textura do rolinho. Ó. Ó. As vezes no cantinho, né? Parece que demora mais. Quero aproveitar e convidar você para entrar lá no nosso site, que é www.boasnovas.tv. Lá você entra, conhece toda a nossa programação, o canal que é na sua região e também pode ver a nossa programação ao vivo. Então, entra no nosso site, compartilha com as suas amigas, com família também e entra no nosso Face também. Lá a gente coloca o Face do Espaço Feminino, a gente coloca os programas que vai ao ar. E imagens também daqui, nos momentos que a gente gravou, é bem legal. E compartilha também lá com seus amigos, tá? E tem também mais um lugar que você pode entrar no nosso canal no YouTube e rever o nosso programa ou então ver aqueles que você perdeu. Se você gostar também de programa, você pode compartilhar com os seus amigos, tá bom? Participe e nos ajuda a divulgar a Boas Novas também. Olha, tá praticamente pronta. Ela fica muito quente, você não consegue pegar de imediato, tá? E você pode se queimar de fato. Deixa eu ir, né? Isso. Aí você vai pegar o espelho e vai colar com cola branca. Colar e daí você vem com os acabamentos. Eu usei, nesse caso específico, eu usei exatamente essas pérolas. E é fácil de encontrar, né? Eu já vi essas pérolas. Qualquer lugar, é. Aí você vem, é ideal que você coloque um pouquinho de cola branca embaixo, porque ela é autocolante, mas ela é autocolante pra papel e madeira ou tecido, você precisa dar uma ajudinha com a cola específica, tá? Aí você vem e posiciona no lugar que você quer. Uhum. Eu, aqui nesse caso, eu coloquei na parte de dentro e na parte de fora. Ficou lindo. Perfeito. Tá bom? Tá aí. Aí isso aqui você pode fazer pra usar, como você falou, né? Pra toalete, no banheiro. Esse motivo específico, ele tem a figura exatamente própria pra banheiro. Eu achei que é bonito também colocar como quadro, né? Mas pode... Andar. Como quadro no dia pensado. Pode ser, sim. Mas a gente usa também pra copo. Ah, tá. Porque você fez uma bandeja, né? Foi. E o que você conhece é um quadrozinho também. Sim, sim. Legal. E é bacana ter essa versatilidade, que você, de repente, não tá mais gostando daquela peça ali, mas se você trocar de lugar, né? Dá o charme no outro ambiente e funciona bem. Obrigada, viu, Celina? Obrigada a você. Celine. Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho. Pra entrar em contato contigo, já passou pra gente, mas fala um pouquinho pra entrar em contato contigo. Tem o meu telefone, é 2423-8642 ou meu celular. 993-89-8896. Tu tem loja física? Tenho, tenho. É onde? É no Anil Jacarepaguá, em Rua Secoia 155. Lá tem outros artesanatos lindos? Tem todos eles, é. Aqui tem alguns exemplos, né? Aqui tem todos de sublimação. Em madeira, em azulejo e em tecido. Perfeito. Ficou lindo aqui no azulejo. Também é sublimação? Também é sublimação. Que visual diferente que dá, né? Parabéns. Tem que trazer... Já trouxe aqui pra gente, esse? Tem que trazer esse pra gente, então. Tá bom. Deus abençoe. Fica com o convite pro próximo retorno. Então vamos lá. Ai, eu esqueci minha fichinha aqui. Deixa eu voltar, porque eu vou voltar pra pegar, gente, o programa ao vivo assim, né? Nós estamos falando sobre a síndrome de Down. E o doutor tava falando a respeito do que é a síndrome. E a gente deixou pra esse bloco pra perguntar pra Adriana a respeito da experiência dela. Como é que foi o diagnóstico que você ficou sabendo? Fala pra gente. É, o meu eu fiquei sabendo na hora do parto. Porque a ultrassonografia que eu fiz deu negativo. Que é a síndrome. Aí, dos seis meses em diante, que cada ultrassonografia que eu fazia dava um... Sabe, probleminha diferente. Que ele ia ser um anão. Aí, como na próxima... Eles não conseguiam o diagnóstico? Não. Aí, como na próxima deu que ele cresceu, aí descartaram o ananismo. Aí, a próxima deu que ele tinha elevação nos braços, na testa. Aí, foi. Até os oito meses que ele resolveu nascer. Nasceu de oito. Mas, em algum momento, o doutor falou o diagnóstico do... Não deu síndrome de Down. Da síndrome de Down. Não, deu negativo. Aí, eu sabia que a partir dos seis meses ele tinha alguma coisa. Mas, até então, a síndrome de Down foi descartada. Na gestação. Isso, na gestação. Aí, quando ele nasceu, que eles viram na hora que ele nasceu, porque nasceu com síndrome de Down. Aí, minha mãe tava lá no parto, e a minha mãe diria, ele não nasceu com nada no braço, nasceu perfeito. Não tem nada na testa, não tem nada de nada. Aí, tá. Aí, ficaram examinando ele e tudo. Aí, quando minha mãe mostrou o meu filho pro meu marido na tela, no vidro, aí falou, não, meu filho é perfeito, mas ele tem síndrome de Down. Aí, os médicos vieram, os médicos já sabiam, né? Aí, conversaram com ele, essas coisas. Depois foram... Como foi essa experiência pra você? Assim, no começo, foi bem, assim... Como é que eu vou falar? Você ficou aflita? Assim, meio assustadora, porque até então, assim, ninguém na família, entendeu? Eu não tinha contato com ninguém que tinha síndrome de Down. Aí, eu achava que fosse, assim, um mundo diferente, mas não é. Aí, depois que eu fui cuidando, passando a ver o que era síndrome de Down, eu cuidei dele como se eu estivesse cuidando do meu outro filho, que tem agora 15 anos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele fica de castigo, eu brigo, é a mesma coisa. Ele não precisa ficar numa redoma, entendeu? Esse período que você começou a... Eu tô te perguntando essa questão mais psicológica mesmo. Como é que você lidou, você descobriu, depois teve o período de você ter a consciência, de lidar da maneira correta. Teve um período? Teve assim, porque no começo, minha mãe ficou comigo 15 dias, me ajudando a cuidar dele, como todo recém-nascido, né? Que eu tinha meio... Aí, depois que ela foi embora, eu falei, pronto, agora sou eu. Agora é meu. E você já tinha a experiência do seu primeiro filho, né? Tinha a experiência do meu primeiro filho, mas eu achava que uma criança com síndrome de Down, eu tinha que cuidar diferente. Aí que eu caí em cima, que não precisa ter cuidado diferente. É o mesmo cuidado como todo recém-nascido. E tá assim até hoje. Eu quero aproveitar até, então, perguntar aqui pro doutor Alexandre. Essa questão que ela tá falando, que não precisa de cuidados diferentes, em todos os casos é assim? Porque no caso, eu conheço uma amiga que ela teve, né? Também não foi diagnosticada durante a gestação, só quando nasceu. E aí, ela teve que fazer muito... Teve muito trabalho com a questão de levar a bebê ao médico, porque ela teve um probleminha cardíaco, teve que fazer cirurgia e várias outras situações. Acontece isso nessa questão? Você também teve esse probleminha? É, porque o meu não nasceu com o meu nenhum. Não nasceu com o meu cardíaco, não nasceu com o meu nenhum. Só nasceu com síndrome de Down. Aí eu tive que fazer o cariótipo pra poder constatar a síndrome de Down. Aí deu o que tinha. Não existe algum grau, alguma coisa que faz a diferença? Eu vou pontuar umas coisas que tu falou aqui antes, né? O exame de ultrassom, principalmente o ultrassom morfológico, transmissão senucal, eles não são exames para diagnosticar de forma pré-natal a síndrome de Down. Alguns achados, eles podem ser comuns dentro de várias síndromes genéticas, inclusive, né? De várias condições genéticas. O exame é pra quê? Pro médico fazer, explicar pra mãe o que teve ali de alteração e guiar a partir dali alguma coisa. Por exemplo, uma transmissão senucal aumentada, ela pode significar alguma condição genética, alguma anomalia cromossômica ou não. Pode ser um bebê que não tenha problema nenhum, né? Existe sim, com relação a malformações associadas à síndrome de Down. Existe muita cardiopatia, existe muita malformação em dedos, mas isso não é uma regra. E até a questão também do pescoço e da orelha, né? Exatamente. Agora, o diagnóstico, ele é clínico. Ele não é um diagnóstico feito com o exame de cariótipo. O exame de cariótipo é pra aconselhamento genético. O que é isso? Dizer pra aquela família se programar, porque às vezes os casais querem ter dois, três, quatro filhos, né? E hoje em dia a gente sabe que a mulher, ela tem, trabalha bastante, às vezes, mais do que o homem, o que é o oposto de... É uma vida bastante corrida que não é a realidade de 20 anos, 30 anos atrás. De 20, 30 anos atrás, né? E acaba que a constituição da família, ela acaba demorando um pouquinho. Então, é... Isso influencia essa questão? Influencia. Da mãe se... Da idade materna avançada, né? Não é uma coisa taxativa, eu não gosto de... A materna idade tardia. Tem que ter muito cuidado pra explicar isso pra mãe, porque às vezes a mãe, ela vai ficar se sentindo culpada com isso e não é. Na realidade, o envelhecimento do óvulo, né? Aumenta um pouco a chance de ter as aneuploidias, né? E a trissomia do 21, que é a síndrome de Dow, é a mais comum, né? Com relação a cuidar. Eu cuido do meu filho como se fosse uma criança normal. É uma criança normal, né? O que você precisa ter na realidade é atenção. O paciente com síndrome de Dow, ele precisa, de repente, procurar um geneticista pra acompanhar melhor o crescimento dele. A criança pode nascer um pouco hipotônica, que é um pouco mais molinha. Não sei se tu percebeu o teu filho assim. No comecinho. Né? Mas aí fez físio, fez tudo. Exatamente. E aí tu fez fisioterapia. Mas ele andou super rápido. Exatamente. Um ano e meio já tava andando. Faz fisioterapia. Eu conheci uma que andou mais rápido ainda também. Um ano e meio já tava andando tudo. Sim. Você precisa fazer algumas vacinas. Tu deve ter feito, né? Que são vacinas específicas que tão fora do calendário. É importante a gente falar isso, né? Pra mamãe ficar atenta em casa. E até quem tá em casa assistindo também, né? Se informar e perguntar pro médico isso. O acompanhamento pode ser feito com geneticista ou com pediatra. Hoje o Ministério da Saúde, isso já tem algum tempo já, tem uma cartilha que tá disponível na internet, já como, pra várias condições já, entre elas a síndrome de Down por ser a mais prevalente. Perfeito. A gente vai voltar daqui a pouquinho e eu vou querer saber da Fernanda, como foi a vida dela, né? Como é que ela cresceu, o que que ela passou. E ela tá aqui, ó, super vaidosa, linda, maravilhosa. Uma simpatia e atriz, gente. Então, pra ser atriz, você tem que decorar texto, tem que atuar, tem que chorar. Você chora na série? Às vezes, às vezes. Às vezes. Quando tem o espírito de alguma coisa, né? Então, tá vendo? Vive drama, alegria, né? Expressa bem todas as emoções. Então, daqui a pouquinho a gente volta falando com a Fernanda. Então, sai daí. E agora, eu sei que você em casa deve estar curioso também, eu quero saber da Fernanda. Fernanda, conta pra mim, como é que foi essa experiência? Você sabe essa história toda que você viveu desde o nascimento? Sabe contar? Na verdade, a minha mãe só ficou sabendo que eu era assim, de medidão, assim, quando eu nasci. Você nasceu. É. E pra minha mãe, realmente foi um choque só. Nesse mesmo tempo, ela começou a trabalhar comigo. Comecei a brincar com os meus primos e família. Eu ficava na casa da minha aninha, brincando com todo mundo no quintal. Você sabe dizer se você andou cedo, falou cedo? Já, já comecei a andar cedo, comecei a falar o Deus do mundo. Não teve problema nenhum. E a questão do seu coração, teve que fazer algum tipo de procedimento? Bom, no fundo do meu coração, eu vou dizer uma coisa pra você, vou ser sincera. Pode falar. Eu adoro conversar com as pessoas, quando vem, me chamam pra me tirar foto. Agora eu sou reconhecida. Tive uma oportunidade, porque eu sou repórter, do programa especial que presta serviço totalmente para a TV Brasil. É um programa inclusivo, que fala de inclusão social de pessoas com deficiência. Perfeito. Então você tem uma vida comum. Foi pra escola? Isso. Estudou direitinho? Estudei, sim. E eu terminei não sendo fundamental. E eu sempre estudei em escolas inclusivas. Aham, perfeito. Interessante você falar isso. O Daniel também. É, queria comentar... O Daniel também. O Daniel também estuda. O Daniel também é uma escola regular. Normal, regular. Porque no caso dela, foi específica pra também... Pra deficiência ou não? Não, é como... O meu primeiro coragem foi no Encandar o Silva. Foi na Cidade Alta. Minha mãe teve que me tirar, porque eu tava dando muito tiroteio. Aí eu saí de lá. Aí eu fui pra Pestalose do Brasil. Fazer fisioterapia, outras coisas. Aí eu tive que sair. Assim, quando eu cresci, eu aprendi a ler, a escrever mesmo, no colete do estado. Chamada Castelo Branco, em Foz do Bansomio. Antes era cidade pequena. Agora tá evoluída. Perfeito. Eu quero aproveitar e perguntar pro Alex. Como é que foi que vocês se encontraram? Como é que foi que tudo aconteceu? Então... Eu sou gaúcho, moro há dois anos no Rio. Mas há seis anos atrás, eu conheci a Adriele. Tudo começou por causa da Adriele. A Adriele é a protagonista do filme Cromossomo 21, que vai estrear nos cinemas esse ano no Brasil. E eu, na verdade, tinha preconceito. O preconceito nada mais é daquilo que você não conhece. E eu era repórter num jornal. Não sabia como lidar, né? Exatamente. Eu era repórter num jornal, numa redação do jornal, tá fazendo estágio. E eu fui incumbido de fazer uma reportagem com uma menina com síndrome de Down. E quando eu fui fazer a reportagem, eu cheguei cheio de dedos. Eu não sabia como lidar com aquilo, né? Até as perguntas foram limitadas. Olha os nossos julgamentos e preconceitos. E quando eu cheguei de frente pra Adriele, a primeira pergunta que ela me fez foi... O que você faria se você fosse impedido de amar? A primeira pergunta, que é a pergunta do filme. E aí eu fui respondendo a pergunta, Alex, você tem bons e melhores amigos? E eu disse, tenho. Eu não tenho. A minha vida em quatro paredes. Uma cidade de 30 mil habitantes, São Luiz Gonzaga, que é a nossa cidade. E aqueles questionamentos da Adriele começaram a interiorizar em mim. E eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo com a minha vida. E eu, poxa, eu cheguei aqui com tanto preconceito, né? Preconceito sem informações, achando que ela nem saberia responder as minhas perguntas. E ela te levou pra algo tão profundo. E ela me levou a um estado de consciência incrível. E nesse tempo, o que eu fiz? Eu tinha dois caminhos. O primeiro caminho era fazer aquela reportagem. Outro dia ia pro jornal, as pessoas iam ler. Ou então eu poderia, na verdade, conviver mais com a Adriele. Trazer ela pra minha vida. E aí eu comecei a conviver com ela, trouxe ela pra minha vida. E durante oito meses, eu fiz o laboratório com a Adriele. Comecei a ficar manhã, tarde e noite. Inclusive, posava algumas vezes na casa dela, porque eu queria muito fazer um filme. Eu estava me formando, tinha feito um documentário no Haiti. E estava buscando um assunto pra fazer um filme, um longa de ficção. E eu tinha achado o meu assunto, que foi o assunto sobre a vida dela. E nesses oito meses, foi os oito meses mais intensos da minha vida. Porque ali eu tive que aprender a tolerância, a resiliência, né? E você conheceu um pouquinho dessas questões que ela passou, né? Exatamente. E hoje eu posso dizer assim, os pais não escolheram ter filhos com síndrome de Down. Eu escolhi trabalhar com isso, porque me faz muito bem. Eu trabalho há seis anos com isso, sou diretor de cinema. Mas eu tenho um projeto que se chama Cromossomo 21. Legal. Que as pessoas acho que devem conhecer, que é o Somos Todos Cromossomo 21. Que vários artistas já se enganjaram, a Fernanda faz parte. Onde a gente faz um tour pelo Brasil, com palestras inclusivas, com vivências, pra empoderar pessoas com síndrome de Down. E também ajudar os pais e a sociedade a ver as diferenças e ver que isso aí, na verdade, só contribui mais pra nós, pra esse estado de consciência, enfim. Tem dois dias que você lançou na web, né? Isso, a gente lançou no dia 6 de março, a websérie Geração 21, que faz parte também do projeto de Geração 21, onde traz histórias de pessoas com síndrome de Down que alcançaram a independência. Veja só, alcançaram a independência ou estão no caminho da autonomia. O que é isso? Hoje, moram sozinhas, trabalham, estão nas universidades. Tem filhos também, né? Tem filhos, inclusive filhos sem a síndrome de Down. E aí a gente pergunta, cadê as impossibilidades que a própria sociedade, e antigamente se colocava muito, né? As crenças limitantes. E como tem se quebrado isso? Eu costumo dizer que, eu acho que a condição genética, ela não vai determinar quem você vai ser, mas sim as oportunidades. É verdade, muito bom. Tá aí, olha, fiquei super animada, quero ver, dando a ouvir a série. E é no site? Isso, é uma websérie que as pessoas podem ter acesso no cromossomo21.com.br, na nossa fanpage e também no Instagram. São 12 episódios, a Fernanda inclusive está num desses episódios, onde traz histórias de jovens de todo o Brasil que hoje estão trabalhando, inclusive estão mudando o contágio social das empresas. Existe uma pesquisa muito bacana, feita pelo Instituto Alana, que eu sou muito fã do trabalho deles, que foi encomendada pela Macaizing, e onde diz que pessoas com síndrome de Down, eles aumentam a liderança, o contágio social nas empresas, ou seja, as pessoas faltam menos, as pessoas querem trabalhar com pessoas com síndrome de Down. E o nosso projeto, ele foi a campo para documentar isso, né? O Fernando Barbosa, amigo da Fernanda, ele é auxiliar administrativo no Hospital Mãe de Deus. E desde a chegada do Fernando no hospital, as pessoas faltam menos, as pessoas querem trabalhar com eles e os pacientes querem ser atendidos por causa do Fernando. Perfeito. Eu queria conversar, doutor Alexandre, a questão do que a gente está falando aqui. Essa questão da maternidade, do relacionamento, eu, por exemplo, quero mandar um beijo para a Claudinha, ela é super apaixonante, assim, sabe? Ela quer casar, ela fala, assim, o diálogo sabe que é muito dela, é muito natural dela. Ela canta, ela é uma menina muito querida, muito carinhosa, e é da família de uma amiga amiga também, a Flávia. Um beijo para toda a família, toda a família especial. E como é essa questão? Os pacientes, as pessoas, elas podem se relacionar, né? A gente sabe que não só na síndrome de Down, mas em qualquer indivíduo o afeto é transformador, né? E essas pessoas, como todas elas, precisam ser amadas, precisam ser cuidadas, né? E viver sem preconceito. O preconceito dentro da síndrome de Down, ou de qualquer outra condição genética, ou de qualquer outra doença, fora, eu não gosto de dizer que é uma doença, mas se você pegar pacientes, por exemplo, com tuberculose, que antigamente eles viviam dentro de... Isolados. Exatamente isolados, o preconceito, ele piora a recuperação do paciente, o preconceito, ele limita. A gente vê também pessoas mutiladas, né? Que às vezes criam preconceito com elas mesmas, ou aquelas pessoas que sabem lidar com essa situação, vivem bem, né? Toca a vida no novo rumo e felizes. O que eu acho que precisa acontecer é a pessoa trabalhar internamente, porque quando você muda, o outro muda também. Exatamente. Então, a primeira mudança tem que partir de você. A forma como a pessoa se apresenta, né? Exatamente. Eu sei quem eu sou, eu sou filha de Deus, eu sou linda, eu sou amada, eu sou amável também, né? E acho que receber oportunidades também, né? As pessoas darem oportunidades. O mercado de trabalho, ele tem uma cota a ser cumprida e hoje não acontece isso de fato. Porque não é fiscalizado também. Exatamente. E eu acho que, na verdade, a chegar no mercado de trabalho é importante. Por quê? Porque eles passam do processo de criança para a fase adulta. E esse processo é muito importante, essa transição de eles verem o que está acontecendo, né? Isso começa dentro de casa, com os pais explicarem, né, de fato, essa mudança de criança para adolescência, da adolescência para o adulto. E o mercado de trabalho ajuda muito, porque melhora a autoestima, melhora também a questão cognitiva. Então, só ganha quem tem essa oportunidade. Eu quero perguntar para a Fernanda essa questão do relacionamento. Você já namorou a Fernanda? Já, já namorei tanto. É namoradeira? Mais ou menos. Eu já namorei tanto, porque eu já... Eu tive um namorado que é muito, muito galinha, sabe? Ele que é um safadinho, né? Ainda bem que eu terminei a tempo. É, ainda bem que você teve sabedoria. Inclusive, eu já fui noiva com um menino que eu conheci em Petrópolis. E ele queria mandar as imagens na minha vida. Ah, e controlar também não dá certo, né? Não, também não faz bem o meu porte. Tem que entender que você... Tinha que tirar a aliança de noivado, porque a gente noivou. Mas você está bem? Agora sim. O coração está bem? Agora estou bem melhor assim, curtir as coisas que eu faço. Eu queria saber de ti, você enfrentou o preconceito? De que forma? Eu não gosto muito dessa palavra, preconceito, não. Essas pessoas que chegam com você com restrições, ou te tratam diferente, como é que você lida com essa situação? Antes, antigamente, eu era apontada, eu era apontada como uma... Coitadinha, agora eu não sou mais. Agora a maioria das pessoas vem, conversam comigo, tiram foto comigo, numa boa. É a forma que você se posicionou, né? Você se arriscou, você se lançou, e foi fazendo coisas, as oportunidades aparecendo, e você abraçou. Você nunca teve medo dessas oportunidades? Não, porque a oportunidade é dita para todos. Pode ter um monte de oportunidade. Inclusive, eu tive uma oportunidade de eu ser reconhecido oficialmente pelo ranking Brasil, como a primeira repórter do Brasil, até pelos italianos também. Que lindo, eu fico tão feliz, porque, sabes, Fernanda, tem muita gente que não tem, né, a gente olha assim, mas a vergonha, ela limita ela, né, o medo de fazer algo diferente. Por exemplo, estar aqui, às vezes, com certeza, a Dani, a nossa produtora, tem um monte de problemas de convidar pessoas porque não querem vir, porque tem vergonha, acho que não vou conseguir lidar, não vou falar. E você é repórter, fala, seu programa vai ao ar, como é que é, como é que funciona? Esse programa especial, que é tratamento, inclusive de pessoas com deficiência, ele passa todo sábado ao meio-dia e meia. Ao meio-dia, perfeito. Então, tá vendo? Toda semana, a Fernanda tá aí encarando a vida, vivendo, cheia de alegria, cheia de amor. A gente tem que criar para o mundo, né? Aham, aham. E como é que você pensa do Daniel? Ah, eu penso tudo para ele. Ele é um fofo, tem até a namoradinha já, ele, a Mariana. Ele se relaciona bem com as crianças, fala bem? Fala na mesma salinha, sim. Vai para a escola, cumpre os horários dele, sabe tudo. Acorda, dorme bem. Dorme, dorme super bem. Perfeito. Eu queria perguntar para o senhor uma questão, não sei se era algo que eu vi, presenciei, mas existe a agressividade em algumas pessoas que têm assim, da medidão? Sim, acontece. Existe até mesmo autismo, existe um índice de autismo grande dentro dos pacientes com síndrome de Down. Alguns têm um déficit intelectual um pouco maior que o outro. Isso é a expressão que a gente diz, é muito variável. Isso em condições genéticas a gente fala isso. Algumas têm expressividade muito variável. E a gente vê bastante diferença de um paciente com síndrome de Down e outro. Eu acredito que o que faz a maior diferença é o estímulo precoce, né? A forma como o paciente... É exposto para a vida, né? Exatamente. Obviamente também a gente sabe que crianças que ficam internadas muito tempo, elas têm alguns prejuízos ao crescimento. Então, obviamente, não é só isso, mas a apresentação da criança à vida, isso muda bastante. Diagnosticar as dificuldades, por exemplo, quero mandar um beijo para a Laurinha e a Valéria, que daqui a pouquinho... Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre essa experiência que é muito especial da família do pastor bispo, santo bispo, e da Valéria com a Laurinha. Não sai daí. Como eu estava falando, a respeito da família que eu conheço também, que é a Valéria, o pastor Sandro, com a Laurinha e até a Belinha também, que é a irmã dela. Eles tiveram um susto, passaram por a cirurgia, por todo o acompanhamento, e aí eu me lembro de ver a Valéria um pouco abatida, mas hoje você vê o sorriso do olho dela, porque... e a vida dele é diferente, porque a Laurinha, sabe, lidando mesmo com a saúde, ela está crescendo, cheia, forte, já fala, já anda. Eu acho que ela vai fazer agora, se eu não me engano, três anos, então é uma menina muito esperta. E isso é bacana a gente falar para as pessoas que estão em casa, né? É para a gente não ter preconceito, para a gente saber lidar com essas situações, pesquisar. Eu acho bacana, sim, a gente estar aqui falando, tem um monte de mães, né? Mulheres sonhando em ser mães também. Isso é bacana a gente já aprender a lidar com essas situações. Quero agradecer e parabenizar vocês todos por esse trabalho lindo. Muito obrigada, doutor Alexandre. Foi muito importante sua participação aqui, viu? Obrigada. Volte sempre também. Alex, parabéns pelo trabalho. Tem algo mais para você falar? Obrigado. Vamos dar o pessoal aí para conhecer o nosso projeto, né, Fernanda? Sem medo. No site do cromossomo21.com.br e acompanhar a nossa websérie, hein? Obrigado. Você não pensa que faz um teatro também, não? Como? Um teatro? A Fernanda faz teatro, a Fernanda tem a peça dela, né? Eu faço três peças de teatro. Três? Três. Está fazendo ou já fez? Não. Hoje você está fazendo alguma, apresentando alguma? Agora, no momento, não. Perfeito, então, está vendo? Porque o teatro é mais desafiador ainda, né? Porque o público está ali. E, inclusive, eu, geralmente, eu criei um negócio, falando em preconceito, eu, o preconceito não é muito bom, porque eu criei assim, show preconceito, porque nós não queremos isso. Então, vou falar ali para a câmera, show preconceito, tá? Show preconceito, né, Fernanda? Mandar um beijo para você que está aí em casa, Deus te abençoe, sobretudo, tenha paz, coloque o teu coração diante do Senhor. Deus te abençoe. E vamos agora terminar esse bloco com o nosso Comunistério Saranda, Terra Ferida, com música. Deus te abençoe. que brilha na escuridão. Antes o tempo, tens o segundo, a eternidade em tuas mãos. És a fonte de águas vivas que vive a jorrar em mim És o caminho, és a verdade, és a vida sem fim A escuridão não pôde resistir, tua luz Prisões foram quebradas ao subir a cruz Teu grito foi a chave que me libertou Pai, consumado está, livre eu sou Se eu me perder, és minha salvação Se eu cair, tu me estendes na mão És meu tudo És meu tudo Se no mais profundo abismo eu chegar O teu olhar de amor me encontrará És meu tudo És meu tudo És o tudo A vida sem fim A escuridão não pôde resistir, tua luz Prisões foram quebradas ao subir a cruz Teu grito foi a chave que me libertou Pai, consumado está, livre eu sou Se eu cair, consumado está, livre eu chegar Se eu cair, tu me estendes na mão És meu tudo És meu tudo Se o mais profundo abismo eu chegar O teu olhar de amor me encontrará O teu olhar de amor me encontrará